Mas ele, impressionante, ele trabalha com os árabes Eu acabei de falar com ele por telefone agora Daqui uns 15 minutos ele vai estar no Skype para falar diretamente conosco E contar um pouquinho do trabalho dele, que ele faz no menor Com os árabes, dentro dos assentamentos, com os sheikis A gente vai ver um vídeo, eu vou mostrar para vocês agora Família Boas entrando dentro dos assentamentos árabes Dentro dos lugares perigosíssimos Ele vai nos sheikis, ele pega a assinatura dos sheikis Que todo mundo deve guardar em sete mitzvot E ele próprio vai poder contar para a gente Nesses lugares onde ele foi, a entifada foi mais fraca, foi menor Ou seja, o Noma Taraz, que é uma das sete mitzvot Ele conseguiu colocá-la dentro dos árabes também Então, antes de a gente conversar com ele Para a gente conversar com ele, vocês vão poder interagir, fazer perguntas Eu vou estar traduzindo para vocês, os dois lados Vamos ver um pouquinho do trabalho dele, para a gente ter uma ideia do que ele faz lá Isso aqui, vamos ver, é uma reportagem da TV Escalência Eu vou estar parando um pouquinho também, para poder traduzir para vocês entenderem melhor Ok? Então vamos lá Ok? Então ele fala que talvez o Mashiach já chegou Porque não tem mais briga, não tem mais nem tensão entre os judeus e os árabes Porque tem um grupo de rabat, o pessoal do rabat, que entra dentro das aldeias árabes Para ensinar os árabes às sete mitzvotas de vida geral Isso aqui é uma cidade velha de Jerusalém, na parte árabe É muito perigoso lá você andar assim, sem descolta Pode ser superfacado Olha só o que eles fazem lá Se recebiam no horário de Kumbabitch, entram lá dentro para divulgar em sete mitzvotas Esses sete mitzvotas, imaginavam trazer uma xia Começam a ler o árabe em sete mitzvotas Para se lembrar que está num só Deus Não cometer adulterio, incêndio, está certo Não assassinar, está certo Esse é o mais importante de todos Se ele não está vendo, ele pergunta para o rabino Boas Para não alcançar a Deus, é o mais importante O contrário, ele fala no cacique, ele pode falar índice também Ele fala o objetivo de não combater ninguém Mas sim transmitir para todos os povos Para que o mundo seja um mundo melhor O lado esquerdo é o rabino Boas Eles acham perto de Mesquitas Foto do horário com sete mitzvotas em ar ali Escolam lá dentro da cidade velha Essa casa tinha um cheiro de bruxo Em Abu Ghosh Uma aldeia álbe No momento em que os árabe estão ligando a festa de Ramadá Para de fazer o rabin Foto do horário com sete mitzvotas em árabe São todos árabes esses Quer dizer para o seu prefeito de Abu Ghosh Salim Rameiro é o nome dele E ele é o primeiro que assinou uma declaração Para que todos os seus Esraim, cidadãos lá daquela aldeia árabe Que também compreensão de muitos outros É um grande honra para mim Assinar essa declaração Na minha casa Eu vou pinturar na minha sala Isso aqui Essa declaração Resumbrar O bloquinho Para que manda para a gente Paz no mundo Ela morre em Abu Ghosh É uma árabe Ela fala que aquela religião É aquela que une todo mundo E não separa Para que manda para a gente A verdadeira fé em Deus Não somente acreditar que Deus está em cima Mas acreditar que Deus olha Cada detalhe da criação Cada detalhe Cada detalhe de nossa vida Perguntam para essa senhora Que mora em Abu Ghosh Na árabe Estou a falar sobre o Rebbe de Lubabit Estou assim, claro É um homem sagrado Por um tempo atrás Os ônibus estavam inscritos Os ônibus Levantaram tudo bem Isso vai estar ok Tudo vai estar ok Aqui, atenção Primeiro videozinho Vamos ver mais um video Sobre o trabalho dele A gente vê A obrigação do Rabino Boas É o 7 for 7 7 para 70 nações 7 leis para 70 nações Isso aqui é o Rabino Boas Ele é entrando em uma aldeia árabe Vocês podem ver lá no fundo As casas árabe É um lugar realmente perigoso de entrar Não se aconselho sozinho Nesses lugares Ele fala Eu estou tranquilo e não acontece nada aqui dentro A gente vai para a missão do Rebbe aqui dentro A gente está nas costas do Rebbe E a gente está fazendo o clima Isso aqui é o seu pensamento na casa do Rebbe Detrás de que estão o Rebbe do Labit Nossa geração despertou Uma grande sede para a vinda do Mashiach Diz que o Mashiach A gente está entre nós Precisamos somente abrir os olhos Para ver a redenção O Rebbe Chamou para todo o povo Que deu para todo mundo Se preparar para a vinda do Mashiach O objetivo da missão do Rebbe O que é o objetivo da missão do Rebbe O que é o objetivo da missão do Rebbe Ou seja, o que significa Vamos expandir O judaísmo para todos os quatro camos da terra O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? 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 O? O? O que? O que é? 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 O que é?